Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui pelo canal da TV Harmonia, estamos falando aqui pelo Centro Harmonia, Centro Harmonia que faz parte da Fundação Harmonia aqui em Salvador e estamos fazendo esse trabalho durante esses tempos de pandemia, durante esses tempos de recolhimento, estamos fazendo esse trabalho, é uma verdadeira live e hoje nós vamos estar aqui juntos para conversar um pouco, para falar sobre a oração em nossas vidas, falar sobre o poder da oração em nossas vidas, principalmente nesse momento difícil onde nunca foi tão importante e necessário orarmos. Então eu queria me apresentar, meu nome é Rodrigo Júnior, sou colaborador, trabalhador desta casa e espero que a gente possa conversar, bater esse papo hoje sobre oração dentro da ótica espírita, dentro do propósito de trazer a oração para esse entendimento pessoal, de ativação da nossa religiosidade, ativação da nossa transcendência de conexão com as forças superiores. Mas antes da gente começar a fazer a nossa palestra, a dissertação aqui nesse ambiente, eu gostaria de convidar todos vocês justamente nesse momento a fazer a nossa oração, a fazer junto comigo a nossa oração a fim de que nós possamos nos conectar com os espíritos bons, conectar com os nossos espíritos familiares, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão junto a nós nesse instante, estão junto a você aí, em sua casa, onde você estiver, ou talvez você esteja assistindo essa palestra no seu carro, ouvindo o seu fone. Hoje em dia é tudo muito mais flexível, né? São tantas possibilidades que nós podemos fazer, mas de todo modo, eu queria convidar você agora para esse momento de oração, junto comigo, tá bom? Então eu queria pedir a você a você fechar os seus olhos, buscar respirar tranquilamente, aquietar seu coração, aquietar sua alma, você como espírito que é, respirando tranquilamente, cada vez mais tranquilamente, e desejando estar em contato, em conexão consigo mesmo e com a espiritualidade superior. De tal maneira que você possa dizer, Senhor, nesse instante em que aqui me encontro, nesse instante em que aqui estou junto a ti, por prece, por oração, eu evoco a tua presença no meu lar, nesse local onde eu estou, te escutando e também falando para ti através da minha prece. sede conosco, divino amigo, pai e espíritos companheiros dessa encarnação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos voltando para estarmos juntos de novo aqui, depois de termos feito a nossa prece, que é justamente dela que nós vamos falar e conversar um pouco, né? A oração está presente na maioria esmagadora de todas as religiões. Eu sequer conheço alguma religião, seja ela estruturada, seja ela ampla, seja ela de menor porte, que não tem uma prática, um rito que permita que o indivíduo, no seu momento de contrição, possa exercitar a lei de adoração. Sim, há uma lei por trás da oração. Uma lei que foi estudada, colocada pelos espíritos, no livro dos espíritos, quando eles trataram justamente da lei de adoração. Dentre as leis naturais, que são estudadas e questionadas por cadecas dos espíritos, uma delas é a lei de adoração. E ela é estabelecida justamente pela constatação de que há um desejo inato, há uma necessidade que é natural no indivíduo de buscar o transcendente. Nas suas relações com Deus, nas mais diversas épocas, nas mais diversas eras, o homem já colocou Deus desde os elementos da natureza, como o sol, a lua, a chuva, o trovão, como criou também objetos. Criou objetos para adorar, imagens, símbolos. Mas sempre o homem teve essa necessidade, e quando eu falo aqui homem, eu falo homem e mulher, apenas de forma simbólica, estamos falando do ser humano, sempre houve essa necessidade de buscar essa conexão com algo que é maior que ele, algo que supera a sua própria individualidade. Então, o homem, o ser humano, se apropriou de diversas práticas, criou diversas práticas para estabelecer essa relação. com algo superior e que ultrapassa o seu corpo, que ultrapassa a sua mente física, que ultrapassa os seus sentimentos e emoções mais básicas para se recolher. E nesse momento, através das palavras, através dos sons, seja lá de que forma for, o ser humano se colocava diante do infinito. Então, esse infinito, ele deu o nome de Deus, ele aparece nas religiões com esse nome, mas antes eram muitos deuses, não importa. Havia e há, no indivíduo, a necessidade de estabelecer essa conexão. E, então, as práticas que nasceram no seio das mais diversas religiões foram sendo criadas, elaboradas. Surgiram na história várias e várias e várias orações escritas, várias orações que nós podemos pronunciar de momentos de inspiração dos homens santos, dos guias da humanidade, dos guias religiosos. Eu tenho aqui um livro, por exemplo, esse livro que eu achei muito interessante, que é, olha só, As Mais Belas Orações de Todos os Tempos. É uma coletânea que foi elaborada por dois autores, evidentemente, a escolha deles não necessariamente ao colocar as mais belas orações de todos os tempos. não podemos aqui estabelecer que essas são realmente as mais belas orações de todos os tempos, mas podemos entender de que são pérolas. Nós temos aqui vários autores, temos São Francisco de Assis, São João da Cruz, São Mateus, temos a presença de Krishna, representando a religião Hindu, orações anônimas, enfim. A oração, ela está presente. Muitas pessoas colocam a oração estritamente no terreno das religiões. Bom, certamente que a oração nasce nesse ambiente, né? A religião é um terreno fértil, propício para que a oração surja como ferramenta de conexão com Deus. Mas o seu poder e a sua atuação, ela ultrapassa o processo religioso. O que é que eu quero dizer com isso? O momento em que o indivíduo se coloca mentalmente, emocionalmente, à disposição de uma força superior, aqui a gente, no nosso caso, nós cristãos monoteístas, né? Porque nós espíritas também somos cristãos e somos monoteístas. Acreditamos na existência de um único Deus. Nesse momento, estabelece-se uma conexão com uma dimensão nossa. Ao se dirigir para o alto, para fora, ao se dirigir para algo que está fora de nós, incrível, nós fazemos uma conexão com algo que está dentro de nós. Com algo que nos pertence, com algo que nos fala a uma realidade que é nossa. E que realidade é essa? A nossa realidade divina. Isso, exatamente. A oração funciona como a autenticação da nossa realidade divina. É como se quando nós orássemos, nós apertássemos um botão. Um botão que desperta em nós poderes. É, poderes. Como, por exemplo, o poder curativo. Bom, muitos estudiosos, muitos cientistas, já deram o trabalho de pesquisar o poder da oração atuando junto a pessoas que estão passando por problemas de saúde. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram grupos de pessoas que estavam padecendo de uma mesma doença e submeteram esse grupo a uma divisão, onde parte do grupo de controle utilizava a oração como ferramenta de... como prática, e outro grupo não utilizava. Então, após determinado tempo, verificadamente, as pessoas que oravam e que estavam doentes tendiam a se recuperar mais rápido ou ter uma melhor recuperação. Ou seja, esse é um pequeno exemplo de como a oração tem um poder em nossas vidas. É claro que você vai dizer assim, bom, na verdade a oração produz milagres. Além de curas, a oração produz mudanças em nossas vidas. As pessoas que oram, elas evoluem mais rapidamente, elas alcançam algumas coisas. Porque, certamente, aqui tem muita gente que ora para obter determinadas coisas. Quantas vezes você ou eu já fizemos a oração pedindo para obter alguma coisa? Para alcançar algo material? Quantas vezes? Para conseguir, com o trabalho, comprar um automóvel? Para conseguir... Bom, os times de futebol, às vezes, ou atletas, antes de uma competição, fazem a oração para conquistar a prova, para conquistar o título. Outras pessoas oram para conseguir um namorado, uma noiva. Outras oram para conseguir um emprego, um trabalho. Bom, de certo modo, ficou estabelecido que a oração é uma troca. Então, se eu posso oferecer a Deus uma oração, Ele vai me dar a troca. Então, isso é um outro aspecto da oração, que é essa relação de troca com Deus. Ou seja, de alguma maneira, você aperta esse botão e a sua ligação com o divino se estabelece. Então, a oração também é essa ferramenta de troca, troca com o alto. Nós oramos também para que Deus perdoe os nossos pecados, para que Deus perdoe as nossas faltas. Veja, não importa, por trás do gesto de orar, existe a intenção de se comunicar. E esse é o ponto importante da oração. Ela é uma linha de comunicação com Deus, ou com os deuses, ou com os santos, para aqueles que se relacionam com os santos da igreja católica, ou para as forças da natureza. Enfim, a oração é um ato de comunicação. Um ato que nos permite nos comunicar com forças. Esse é o ponto. Forças que nos impulsionam. Então, adquirir o hábito de orar é algo extremamente saudável. Porque tudo que a gente precisa hoje em dia, para viver uma vida tão atribulada, difícil, que nos exige tanto, é estar forte, não é verdade? Então, se a gente se alimenta bem, a gente vai ter um físico, vai ter um corpo físico saudável, vai ter força física para enfrentar os desafios. E se nós oramos, nós vamos ter força espiritual, vamos ter capacidade mental, psicológica, emocional de vivenciar os desafios de maneira ativa, de maneira firme e conseguir alcançar os nossos objetivos, muitas vezes. Então, a oração é essa linha de comunicação. A oração é também esse processo de nutrição do indivíduo, de nutrição seu, meu, para que nós possamos enfrentar as atribulações da nossa vida de maneira mais serena, calma. O Espiritismo, a doutrina espírita, adota a oração? Sim, claro. Porque a realidade do mundo espiritual, que é dada pelo Espiritismo, ou seja, a admissão da realidade espiritual como presente em nossas vidas o tempo todo, ou seja, o intercâmbio constante dos Espíritos desencarnados com os Espíritos encarnados, no caso nós, ele é dado e é uma realidade comprovável pela mediunidade. Ou seja, a mediunidade é a ferramenta de prova factual da realidade do mundo espiritual. Através dos médiuns, o mundo espiritual se faz presente, se faz atuante na sua e na minha vida, e na vida de qualquer pessoa. E o mundo espiritual, ele se relaciona com o mundo físico através do mundo vibracional. Ou seja, aqui na dimensão física, nós estamos vibrando na matéria, na frequência da matéria. Mas é importante lembrar que a matéria é energia, sobretudo. A matéria é energia condensada. Bem lembrou Einstein, né? Vamos lembrar? É igual a MC ao quadrado. A matéria é energia condensada, ou seja, energia congelada. A energia é simplesmente a matéria agitada, a matéria em velocidade, em velocidade da luz ao quadrado, como disse o nosso amigo Einstein, provou através da sua famosa equação. Então, tudo é energia. Vamos lembrar, a matéria é simplesmente uma energia que está congelada, condensada. Mas tudo é energia. O seu corpo físico é energia. O meu corpo físico é energia. O espírito não é energia. O espírito é a consciência. É o ser que lida com a energia. E você é um espírito, eu sou um espírito. Estamos no corpo físico. Esse corpo é feito de matéria e esse corpo vibra em sua frequência de energia. O mundo espiritual, por sua vez, também é um mundo material. Só que a matéria está lá em uma frequência mais elevada, mais sutil. A matéria está lá mais acelerada, mas também é energia. Então, o que acontece? Os dois planos, que estão em vibrações diferentes, se comunicam. Então, se eu quero atrair determinadas vibrações para próximo a mim, vibrações saudáveis, boas, atrair companhias espirituais boas, eu tenho na oração um importante aliado. Porque, no momento que eu sento para orar aí, e que isso me leva a elevar os meus pensamentos e sentimentos, uma vibração superior, eu vou atrair espíritos nessa mesma vibração, nessa mesma qualidade de energia para próximo a mim. Eu vou atrair espíritos para estar comigo nessa mesma vibração. Se eu mentalizo a imagem de Jesus, se eu penso em Jesus para orar, ou se eu penso em Deus, Deus não tem forma, mas eu posso tomar uma imagem qualquer para me ajudar a me conectar com o que seria o divino, nesse momento a minha vibração eleva-se. E, ao elevar-se, eu estabeleço conexão com esses espíritos também, que vibram na mesma faixa. Então, eu os atraio para perto de mim, através da oração. Além de que todos nós, eu e os espíritos, estaremos nos conectando também com as dimensões superiores. Então, é importante notar que a oração, antes de tudo, é um processo de movimentação de energia. Sim, movimentação de energia, de elevação da nossa frequência vibratória. Bom, quando as pessoas começaram a orar ao longo da história, através das religiões, elas, por um processo devocional, por um processo de adoração ao transcendente, descobriram uma poderosa maneira de ativar suas energias superiores. De ativar o que de melhor há em cada um de nós. A oração ativa no espírito o melhor potencial que ele tem. Ou seja, é um momento que nos diviniza. Como eu falei, a oração nos lembra, aperta o botão em mim e você, de que nós somos divinos. E o que significa ser divino? Significa que você tem o poder. Porque o que é que é Deus? Deus é o poder absoluto. Só que é o poder do amor. Do amor que criou tudo, que criou o universo, que criou tudo que existe. Deus é amor. Então, quando você vibra na frequência divina, que é a frequência acionada pelo poder da oração, você se diviniza. Você assume o poder que lhe é natural. Você assume o poder que lhe é natural e existe e está adormecido em você. E que, muitas vezes, você acha que não tem. Porque quem é que não está passando, ou esteve, ou estará passando por um problema, onde tudo está tão difícil que a gente se desacredita, sobretudo, primeiramente, em nós? Quem não passou ou não está passando por esse momento? Talvez você aí, agora, que está nos assistindo, esteja passando por esse momento, esteja passando por essa dificuldade. E talvez alguém tenha chegado para você, fulano. Como está a sua prática de oração? Você é daquele que ora, na hora de dormir, já morto de sono, já caindo pelas tabelas, como se diz aqui na Bahia, e na hora que faz aquela oração rápida, Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, é o nosso nome, e buf, caracão. Você é esse tipo de pessoa? Bom, se você é, vamos repensar. Porque a gente dedica o tempo para fazer tanta coisa. A gente consegue perder tempo, perder nosso tempo valioso com tanta coisa que não tem valor algum. E, quando se dá conta, esse tempo já passou. Poxa, mas por que a gente não consegue tirar um tempo, não é? Um tempo disciplinado. Cinco minutos por dia para fazer a oração. Parar. Respirar. É, porque tem gente que chega para fazer a oração, muito mal respira. E a respiração, ela nos proporciona a capacidade de nos aquietar. Então, experimente antes de orar. Fazer três respirações profundas. Sim. Isso. Entende? Só esse ato. Depois, presta um pouco atenção nessa respiração sua. Deixa o ar entrar e sair. Entrar e sair. Você presta só atenção a isso por um tempo. Presta atenção ao ar que entra, ao ar que sai. Ao ar que entra, ao ar que sai. Basta fazer isso. Não precisa de muita coisa. Então, isso aquieta, isso acomoda, isso acalma, tranquiliza a mente. Coloca a sua mente em uma outra frequência, já de imediato. Só esse ato. E a partir daí, você vai, não é? E faz a sua oração. Cinco minutos por dia. Será que dá pra assumir esse compromisso? Cinco minutos. Não é tanto tempo assim. Cinco minutos. Meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora, me assistindo. E você pode mudar a qualidade da sua vida. O que eu estava explicando aqui, que a oração tem essa capacidade. A oração tem a capacidade de lembrar a você que você é divino. E gerar, muita gente acha que a força está vindo de Deus. Ok, Deus responde. Mas, muito mais do que isso, você está acessando a força que vem em você. Porque imagina, imagina que você vai disputar uma competição e você quer ganhar. E tem disputa com dez pessoas. E essas dez pessoas são pessoas religiosas. Todas elas vão orar. Como você. Então, raciocine. Você acha mesmo que você orando pra ganhar, Deus vai escolher você ou o outro colega seu que orou, outro competidor, porque ele escolheu a melhor oração e disse, não, agora é fulano que fez a melhor oração. Eu vou, com o meu poder, fazer com que ele ganhe. Você acha que Deus, honestamente, você acha que Deus age dessa forma? Então, o poder vem lá de cima através da oração? Você acha, sinceramente, você que é a pessoa inteligente que está no vivo? Que justiça seria essa? Todos os dez oraram com convicção. Veja, mas só um vence. e eu não acho, e você também, que é uma pessoa inteligente, que Deus escolheu ele porque ele fez a melhor oração. Agora, vamos pensar o que efetivamente acontece no momento que os dez competidores oraram. Aquele que orou com mais convicção, aquele que orou com mais concentração, acessou em si mais potencial. Então, não tem a ver com Deus escolhendo o ungido porque ele orou melhor. Não tem a ver com Deus gostando mais dele porque ele resolveu orar. Não. A oração não trata disso. Tem a ver com que o indivíduo que orou e estava mais concentrado, independente da capacidade dele, ele conseguiu acessar mais potencial dele. Pode ser até que ele perca a prova. mas ele terminará melhor. Então, por isso, a oração, sobretudo, é um ato de responsabilidade minha, onde eu tenho que exercitar essa capacidade. E, quanto mais concentrado fizer esta oração, mais eu estarei acionando esse poder. Veja, compartilharam aqui uma oração de São Francisco, belíssima com você. Me permita, me dê essa licença aqui. Cântico das Criaturas, São Francisco de Assis, oração de 1181, depois de Cristo. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Deus são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e todo o tempo com o que dá sustento às Tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual ilumina a noite. Ele é belo e alegre, rigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo Teu amor e suportam as enfermidades e as tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte, de quem homem algum pode escapar. louvai todos e bendizei ao meu Senhor. Dá-lhes graças e servi-o com grande humildade. Veja que momento de inspiração de São Francisco. Ele que tem aquela famosa oração que você certamente conhece, a oração mais famosa dele, né? Daqui a pouco, se você quiser, eu posso ler ela aqui, partilhar. Já está aqui, pronta para servir. Então, veja, a oração, quando o São Francisco lá fez, elaborou, escreveu, foi algo que saiu de dentro dele. Você vai dizer, não, veio lá de Deus, ok, inspiração e intuição foram acionadas, mas veio de dentro dele. Foi o divino de São Francisco sendo acionado, sobretudo. Foi o potencial de alma desse Espírito extraordinário chamado São Francisco que foi acionado. Então, meu amigo, minha amiga, será que vai ser mais fácil agora? Será que vai ser possível você pensar que a oração pode estar mais próxima a você? Lembre-se, você é um Espírito imortal. Você não é esse corpo físico. A doutrina espírita estabeleceu de forma muito clara a realidade do Espírito para todos nós. E nós temos que lembrar dessa nossa realidade. Então, a oração vai trazer para você a presença de Espíritos bons. A oração vai despertar em você essa conexão com o divino que vai despertar o melhor em você. E aí você vai me perguntar, qual é a melhor oração? É a oração linda? Você acabou de ler, Ramiro, a oração de São Francisco ou é a oração falar na sentida? Eu diria a você que as duas, sabe por quê? é comum no Espiritismo a gente falar assim, bom, olha, não tem, a oração linda não tem valor. A oração linda, ela não tem força, o importante é a oração que você faz na hora que você sente. Todas as duas premissas são verdadeiras. Por quê? As orações que já foram ditas por muitas pessoas, a palavra tem um poder. a palavra por si só não tem um poder. Por isso que quando a gente diz um palavrão, aquilo tem força, aquilo dispara uma qualidade de energia, um palavrão. Então, é preciso que a gente entenda de que essas palavras que eu acabei de ler aqui, que foram faladas ao longo de séculos, essa oração de São Francisco foi falada ao longo de séculos, várias pessoas já fizeram, então isso ganha uma força. depois que ela foi escrita por um Espírito, num momento de profunda inspiração. Tanto é que ela atravessou o tempo e chegou até nós aqui. Quase mil anos viajando o tempo para chegar. Então, isso tem uma força, sim. É como o Pai Nosso. O Pai Nosso, por mais que você faça ele sem tanta concentração, ele tem uma carga de energia, aquelas palavras que foram ensinadas e ditas por Jesus. A oração que ele nos ensinou. Então, isso tem uma força, a força do rito das palavras. Então, vale, vale sim você ler com as pessoas que fazem o texto. Nossos colegas católicos e a mesma dos espiritólicos, que vamos lembrar que os Espíritas tem muito espiritólico aí e que faz também a oração, reza o texto. E qual o problema? Naquele momento você está ali com o trito, você está num exercício espiritual fazendo o texto. Então, funciona assim. como também a oração improvisada. Aquela que você faz, como eu fiz agora antes de começar a nossa reunião, eu fiz uma oração improvisada, dita dos meus sentimentos, não foi pensada na hora, nada do que eu ia falar, eu simplesmente deixei meu coração claro. Então, isso também tem uma força tremenda. Então, o sentimento aliado às palavras, ambos os processos têm força. tudo isso aciona a força e a energia espiritual. Não duvide disso. Não se preocupe quanto a isso. Faça as duas coisas. O importante é orar. O importante é lembrar da capacidade de que tem a oração de nos fazer melhores, de fazer com que a gente alcance níveis superiores de consciência. Veja, a oração nasce no seio das religiões, nasce dentro das religiões, mas ela é científica, porque é algo observável o seu poder, é algo comprovável o seu poder. Os iogues falam na oração como um processo científico, da mesma forma que eles falam sobre a meditação. Para o Anselmo e o Gananda não cansavam o grande iogue do século XX, não cansavam de dizer que todos os processos espirituais que ele recomendava aos seus discípulos, aos seus seguidores, às meditações, tinham uma base científica, a ciência da ioga. E por que não dizer a ciência da oração? Então, é muito importante que tenhamos isso em mente sempre, tenhamos isso sempre em mente, de que a oração tem esse poder extraordinário de transformar as nossas vidas. Veja, essa que é uma das mais belas relações de todos os tempos, de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure menos ser consolado, que consolar. Ser compreendido, que compreender. Ser amado, do que amar. Pois, é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Essa que é uma das mais belas orações de todos os tempos. E fala de algo importante. Que é a capacidade de nós nos doarmos para o outro. Hoje em dia, eu vejo muito e escuto as pessoas preocupadas com o auto-amor. Sim, auto-estima, auto-valorização. Ótimo. Mas, jamais esqueçamos que seremos felizes. Jamais esqueçamos que nunca conseguiremos ser felizes se nós não conseguimos nos movimentar para ajudar aqueles que estão próximos a nós a sermos felizes. Vamos orar por isso. Vamos orar que desperte em nós esse amor autêntico do serviço, da entrega e do desejo de servir. Então, meus amigos, eu queria desejar a vocês que aproveitem ao máximo os seus momentos de oração. De conexão com Deus. Porque eles são reais, verdadeiros e Deus estará sempre próximo a você. E nesse momento eu quero te convidar a fazer um Pai Nosso de agradecimento por esse momento que estamos juntos, estávamos juntos aqui e que você faça o mais, o melhor proveito desse encontro, dessa reflexão que tivemos juntos aqui para que eu e você cresçamos. Foi uma experiência nova para mim poder fazer uma palestra aqui via live fazer essa palestra à distância, mas eu espero que você tenha aproveitado bem esses momentos e cresça na sua fé, nos seus momentos de oração. Então, vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus e aos Espíritos bons por esse nosso encontro. Senhor, muito obrigado por cada momento e minuto e que estivemos juntos aqui conectados através das ondas da TV Ramonia. Queremos agradecer aos Espíritos bons que nos acompanharam e estavam aqui conosco nos inspirando e nos movimentando a passar essa mensagem para todos os que nos ouviram nesta noite, nesse momento. Quero pedir por cada uma das pessoas que nos ouviram hoje as tuas bênçãos para os seus familiares e para os nossos familiares. Muito obrigado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles teus ofendidos. E não nos deixeis calibritação com as livrais do mal. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. E até a próxima. Continue assistindo as palestras da TV Harmonia. Toda a programação do Centro Espírita Harmonia continua sendo feita através das palestras online. Uma boa noite para você e até a próxima. Um beijo no coração. Tchau.